Eu parei. Vou confessar que eu parei e não tem mais como eu voltar atrás, não. Foi bom enquanto durou, eu agradeço você que me acompanhou, mas eu preciso ser honesto com você, então nesse vídeo eu vou te contar que acabou. Salve, salve, meus amigos! Aqui é Alex Coimbra, nesse clima um pouquinho menos feliz do que o normal. Pra te contar que eu parei, realmente, não vou mentir que eu parei. E é uma coisa que mexe com o canal, afinal de contas, eu tô aqui há dois anos, sempre trazendo conteúdo sobre alguns temas de forma recorrente, e você que já me acompanha há mais tempo sabe que por aqui eu falo muito sobre Nubank, muito sobre Oi, muito sobre Amazon, mas tem um produto especificamente que eu falo muito, 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 mas que eu parei. E eu tô falando do Team Beta. Você que me acompanha aqui há tanto tempo, que gosta das minhas dicas sobre o Team Beta, você que confia nas minhas informações, você que conseguiu subir de plataforma do Team Beta normal pro Team Beta Lab, você que acompanhou os meus vídeos, minhas dicas, você que participou dos sorteios de convites que já foram feitos no passado, eu parei com o Team Beta. E eu vou contar pra você porquê. Esse vídeo vai ser no formato um pouco mais de vlog, então se você tá acostumado a entrar aqui pra ver dicas, esse vídeo vai ser um formato um pouco diferente. Eu vou contar da minha experiência pessoal, pode ser que te sirva também, pode ser que te ajude a escolher o melhor plano pra você. Então assiste até o final, se você tá em dúvida se seu plano é o melhor ou não. Antes de continuar, eu preciso te dizer o seguinte, o Team Beta não é um plano ruim, pelo contrário, na questão do custo-benefício, ainda é um super plano, um plano que eu recomendo pra maioria das pessoas. Mas pra mim não estava mais servindo, e eu vou te contar. De uns tempinhos pra cá, assim, coisa de uns 4, 5 meses, eu percebi que a rede da Team, aqui onde eu moro, já não era a mesma coisa de antes. E até então eu pensei, tudo bem, pode ser uma época de manutenção, pode ser um período, pode ser que tenha mais clientes do que tinha antes, eles vão melhorar isso, mas acontece que não melhorou. E o pior, eu percebi que pessoas estavam falando do mesmo problema em outros lugares do Brasil, lá no nosso grupo do Facebook. E tá aqui na descrição, você pode participar, você é bem-vindo. Aproveito antes de continuar pra te pedir pra clicar no like, e também se inscrever no canal pra não perder os próximos conteúdos sobre tecnologia e economia, e lembrar você que tem um cupom aqui na descrição pra você ganhar 10 reais do RecargaPay agora, pra gastar como quiser, e pode até fazer recarga no celular. Além do problema do sinal, que eu identifiquei pra mim, e pros meus amigos lá no grupo também, que identificaram o mesmo problema em outras regiões do Brasil, eu percebi ao longo do tempo que a TIM parou com o TIM Beta, não mudou muita coisa assim nos últimos tempos. Pra quem usava o TIM Beta coisa de 5, 6 anos atrás, sabe que o TIM Beta era um plano completamente maluco, porque você pagava um valor mínimo de centavos, e tinha internet ilimitada pro dia inteiro. Até hoje aparece gente comentando nos meus vídeos do TIM Beta, ah, o TIM Beta era bom na época que eu pagava 50 centavos por dia, 30 centavos por dia, enfim, e eu usava internet à vontade, e era super rápido. As coisas foram mudando, e eu já expliquei muito sobre isso, eu não tô questionando a TIM, acho que a TIM fez até o certo, porque essa coisa corre muito solta, tem cliente que acaba usando aquilo de uma forma errada, né, começa a vender internet pro vizinho, enfim. Mas começaram a surgir planos mais interessantes, como o caso do plano da Oi, que custa 99 reais, e tem 50 gigas de internet, além de ter um monte de redes sociais, e serviços de vídeo, YouTube, Netflix, tudo de forma ilimitada. Tem também o Nextel mais rápido, que surgiu por aí, que custa 49,90, tem 10 gigas de internet, tem outros planos, mas eis que surgiu o tal do TIM Beta da Claro, vamos colocar aspas, porque eu tô falando do Claro Flex. Claro Flex é um plano que chegou com menos internet que o TIM Beta Lab, porém um pouquinho mais barato, o TIM Beta Lab custa 55 reais por mês, e te dá 20 gigas de internet. No caso do Claro Flex, você paga 49,90 por mês, tem 10 gigas de internet. Aí você fala, pô, mas tem 10 gigas a menos que a TIM. Será que justifica mudar do TIM Beta pro Claro Flex? Pra mim, sim. Primeiro pela questão do sinal, que já não era mais o mesmo. Segundo que eu entrei no aplicativo da Anatel, pra verificar quantas antenas de cada operador existe, aqui onde eu uso o meu celular, aqui na minha região, na minha cidade, e eu identifiquei que a Claro tem o dobro de antenas do que a TIM, aqui onde eu moro. Então, já é uma grande diferença. Inclusive, se você não sabe como fazer pra verificar quantas antenas cada operadora tem aí na sua cidade, eu vou deixar o link aqui na descrição de um vídeo, onde eu já expliquei como fazer isso. Eu não digo que não vale a pena ter o TIM Beta, principalmente se você mora num lugar que tem uma cobertura excelente da TIM. E também, claro, não dá pra não dizer sobre a Deezer, que é aquela plataforma de streaming pra você ouvir música. E aí você tem a Deezer inclusa no TIM Beta, sem gastar dos seus dados, sem você precisar pagar a assinatura, então isso é um grande diferencial pra muita gente, como foi um diferencial pra mim durante muito tempo, até que eu comecei a usar o Spotify, tava pagando o Spotify por fora, e mesmo eu tendo a Deezer, eu já não tava mais usando a Deezer, eu tava usando o Spotify. Então, não fez diferença pra mim. O sinal da TIM aqui tava pior do que o da Claro, o da Claro tava bem melhor. Aqui onde eu moro, tem mais antenas da Claro do que tem antenas da TIM. Eu não tava mais usando a Deezer, eu tô usando o Spotify. E pra fechar, com chave de ouro, o Claro Flex tem uma série de benefícios que o TIM Beta não tem, que são as redes sociais e alguns serviços ilimitados. Então, você tem no Claro Flex o Facebook ilimitado, o WhatsApp ilimitado, o Instagram ilimitado, o Twitter ilimitado, ligações ilimitadas pra qualquer operador, inclusive em longa distância, coisas que no TIM Beta não são ilimitadas. No TIM Beta, você até tem bastante minutos de ligação pra fazer, mas não é ilimitado. E no TIM Beta não existe Facebook ilimitado, o WhatsApp ilimitado, nada disso. Tudo que você usar vai gastar da sua franquia. É uma grande franquia? É. Mas, no Claro Flex, não gasta. No fim das contas, eu coloquei ali na pontinha do lápis e falei, é, tá na hora de eu parar com o TIM Beta. E eu fiquei triste, porque esse canal cresceu muito por causa do TIM Beta. E é triste, eu decidi chegar aqui agora e falar, não vou mais fazer vídeo sobre o TIM Beta. Mas não é isso que vai acontecer. Eu vou continuar falando de TIM Beta, se surgirem novas vantagens, se surgirem novidades, que valham a pena eu mencionar aqui, com certeza eu vou falar. Como eu falo de serviços que eu não tenho, eu falo tanto da Oi, e eu não tenho chip da Oi, porque aqui onde eu moro, a Oi praticamente nem pega, nem existe. Mas quando a Oi lança alguma coisa interessante, eu sempre falo aqui, e eu vou continuar falando do TIM Beta, claro, se o TIM Beta trouxer alguma novidade. Porque se continuar do jeito que está, provavelmente muitas outras pessoas vão fazer o mesmo que eu fiz, que é migrar do TIM Beta para o Claro Flex. Outra coisa que me impulsionou, só para finalizar, foi a imensa quantidade de gente lá no nosso grupo do Facebook, dizendo, olha, eu migrei do TIM Beta para o Claro Flex. Então, muita gente está fazendo a mesma coisa que eu fiz, porque identificaram que as redes sociais hoje são um grande diferencial, muito mais até do que a Deezer. Então, por mais que você tenha ali 20 GB de internet no TIM Beta Lab, você ainda prefere ter um plano que você paga um pouquinho mais barato, você tem redes sociais ilimitadas, e não precisa ficar fazendo ponto, essas coisas todas, porque também tem esse agravante no TIM Beta. O TIM Beta normal já não é um plano tão vantajoso, o TIM Beta Lab sim ainda é vantajoso, mas para você virar a Beta Lab, você precisa fazer pontos, e a TIM vem modificando a forma de você fazer pontos de um jeito que particularmente até eu, que sempre fui Beta Lab, deixei de ser Beta Lab na última rodada, porque faltaram 10 pontos, por causa de uma questão de recarga no fim do mês, que não computou naquele mês, computou no outro, acabou atrapalhando a minha pontuação final, eu deixei de ser Lab. Então, eu pensei, bom, para não passar mais por isso, eu não costumo usar mais do que 8 GB de internet por mês, imagina no Claro Flex, que a maioria das redes sociais não vão consumir, então eu migrei para o Claro Flex, então eu parei, parei com o TIM Beta, não estou dizendo que o TIM Beta não vale a pena, mas estou dizendo para você, é verdade, eu migrei para a Claro, então a partir de agora, eu não sou mais cliente do TIM Beta, eu sou cliente do Claro Flex. Se você tiver alguma pergunta, alguma sugestão, alguma dúvida, comenta aqui embaixo, eu vou ter o maior prazer de trocar ideia com você, agora eu estou indo nessa, volto no próximo vídeo com um novo assunto, espero você e tchau.